Minas Gerais é um estado com muitos contrastes, rico em recursos naturais, mas deficiente em infraestrutura que possa garantir melhor qualidade de vida à população. Isso passa por problemas na enorme malha viária, déficit habitacional, necessidade de maior qualificação profissional e de mais acesso à cultura. Com um olhar sobre tudo isso, o CREA Minas se posiciona com dinamismo e propõe uma série de projetos com foco no desenvolvimento do país e do cidadão. Projetos implantados no estado que podem servir de modelo para outros. Nesta amostra, presidentes de CREAs de todo o Brasil puderam conhecer cada um desses projetos. Acredito que os outros CREAs, ao tomar conhecimento do que estão vendo aqui no CREA de Minas Gerais, isso vai ser replicado em vários CREAs do Brasil. O objetivo da amostra é ser um espaço para intercâmbio de informações, ideias, materiais e experiências entre os diversos CREAs a respeito do plano de gestão 2012-2014 do CREA Minas. No estande do projeto Planejamento, destaque para a base da proposta, cinco temas estratégicos, inserção social, fiscalização, desenvolvimento de tecnologia, formação e requalificação profissional e gestão de pessoas. O principal desafio nosso é formar uma cultura de planejamento dentro do conselho. É tentar trabalhar uma filosofia com os gestores, com os gerentes de projetos, de que se trabalhando com o planejamento, os resultados vêm mais rápido. Hoje o setor, ele se incumbe então de acompanhar, conferir, propor e orientar os gestores internos no acompanhamento de todos os projetos que foram criados, para cumprir as metas de gestão e cumprir o planejamento estratégico. Os visitantes também puderam conhecer um pouco da produção editorial do CREA Minas, que usa todos os meios de comunicação, da revista, a web rádio e o web tv, para promover a informação e ampliar o diálogo com os profissionais e a sociedade. Projeto que divulga outros projetos, como os encontros regionais, políticas públicas e corresponsabilidade social. Promovidos em todo o estado, eles reúnem demandas e propõem soluções para cada tipo de problema apresentado. E aí, entra mais um projeto do CREA que fortalece esse processo, escritórios e inspetorias. Eles estão espalhados por várias cidades e, graças a eles, o conselho consegue dar suporte a todos os engenheiros do estado. A maior importância é que os profissionais com a técnica da engenharia, eles estão contribuindo para o desenvolvimento dos municípios. Cada inspetoria tem, em média, oito municípios e cada município tem a sua jurisdição. É a interiorização do conselho, é possibilitar o atendimento aos profissionais e à sociedade cada vez mais em todo o interior do nosso estado. Quando o CREA realiza seus encontros regionais, ele abre escritórios, ele se comunica mais com os nossos profissionais, com a sociedade, nós estamos cumprindo um objetivo de inserção social da instituição, além do seu relacionamento específico com os profissionais e com as empresas. Além de pensar em soluções, como nos encontros regionais, outro projeto do CREA Minas propõe soluções técnicas para grandes temas da engenharia. São as câmaras temáticas que fazem a articulação entre diversos órgãos públicos e privados, oferecendo estudos e propostas de soluções para questões como mobilidade, malha rodoviária federal em Minas e valorização profissional. É muito interessante que todos aqueles profissionais, não apenas da área da engenharia, mas de todas as demais áreas, pudessem dialogar com as sociedades, não apenas com seus profissionais especificamente, evitando a perspectiva de corporações. Nós queremos ser muito mais do que isso, nós queremos ser espaços de articulação e é claro que no plano federal, Conselho Federal de Engenharia, os demais de outras áreas, tanto tecnológicas quanto também de outras profissões, possam fazer, possam replicar aquilo que está sendo feito com muito êxito aqui em Minas Gerais. E se o assunto era levar deste encontro boas ideias, o projeto da Câmara de Mediação e Arbitragem, CMA, era parada obrigatória. A CMA incentiva a conciliação, a mediação e a arbitragem como forma de solução de conflitos, sem precisar acionar a justiça estatal. Estamos preparados para pequena, média e grandes empresas, além de pessoas físicas. E eu adianto que, em relação ao ano de 2014, nós estamos concluindo um convênio com a Defensoria Pública de Minas, o que vai aumentar ainda mais a utilização pelo produto que a gente oferece no nosso projeto. E não acabou não. Nesta reta final do nosso passeio pela amostra, os presidentes conheceram outra gama de projetos inovadores que podem e devem ser replicados, como a parceria CREA Minas-FUNASA. A cada instante era possível se deparar com propostas que podem atender também as demandas de outros estados. E um dos projetos do CREA Minas, que já é um exemplo de sucesso a ser copiado, é o da parceria com a FUNASA. Por meio de oficinas, uma equipe de profissionais apoia municípios com até 50 mil habitantes a elaborarem um plano municipal de saneamento básico. Se no primeiro modo nós já obtivemos uma avaliação positiva de 85%, e estamos direta e indiretamente conseguindo apoiar mais de 400 municípios nesse processo de capacitação e apoio, nós acreditamos que a experiência está sendo extremamente positiva e pode ser replicada a vários segmentos de políticas públicas. E seguindo a trilha de boas práticas, não podiam faltar os projetos de fiscalização, tecnologia e o Colégio Estadual de Instituições de Ensino, que promove a troca de conhecimento e a valorização da educação na área tecnológica. Já tem resultados bastante significativos. Por exemplo, o primeiro grande projeto do colégio foi a Feira Científica, que vai acontecer agora em dezembro. Foi um sucesso, a gente fez uma divulgação em parceria com as instituições de ensino, com o objetivo de que os alunos tenham espaço para colocar na prática aquilo que eles aprendem nas escolas. Então, até o momento, a gente já teve 167 inscrições para o trabalho, que vai acontecer em dezembro, e o objetivo deste projeto em específico é alavancar a produção tecnológica no país. Estamos aí em processo de elaboração, que é a fiscalização por empreendimento. Onde que ela tem por objeto, não uma fiscalização pontual, mas é uma fiscalização que vem abranger todo um contexto, as diversas ações, as diversas modalidades lá da engenharia envolvida, e a que a gente possa verificar nesses empreendimentos se tem todos os profissionais necessários à execução dos bons trabalhos. Esse projeto consiste em atender uma demanda da presidência, de ofertarmos cada vez mais serviços online, através de uma contratação de soluções baseadas em nuvens. Para trabalhar tudo isso com competência e dedicação, é preciso o pessoal qualificado, e aí entra o projeto Recursos Humanos. E a meta não podia ser outra, valorizar os funcionários com prioridade para o desenvolvimento profissional e para a excelência nos serviços. É muito interessante quando a gente pode associar o funcionário às suas necessidades e desejos, compartilhando isso com seus gestores. O CREA Minas investe em obras que garantam acessibilidade, qualidade e conforto a toda a sociedade em suas unidades de atendimento. A nossa expectativa é ter em todo o Estado um local onde os profissionais possam contornar não só com nossos serviços, mas um ponto de encontro, um ponto de discussão dos problemas regionais, para que a gente possa, como já estamos fazendo, propostas para o governo, principalmente para o governo estadual, para a resolução dos problemas de todo o Estado. O programa de obras do Conselho passa também por restaurações de patrimônios históricos. O CREA está fazendo convênios com entidades que têm prédios históricos e o CREA faz a restauração para a utilização como sede do CREA e a comunidade também usa o espaço criado com esse objetivo de incentivar outras empresas também a fazer o mesmo. E já que o assunto é cultura, não podia faltar na amostra o projeto CREA Cultural. Cinco anos apoiando artistas mineiros, revelando talentos e levando arte e música para cidades do interior. Essa amostra é muito importante, porque o CREA tem vários projetos, projetos de interesse dos profissionais, de interesse da sociedade, da nossa organização como um todo, e esse momento propicia que as pessoas possam, de uma certa forma, conhecer o conjunto desse projeto e o foco desse projeto. Além de ser uma maneira organizada de mostrar o trabalho de Minas Gerais, também dá oportunidade de nós, presidente CREA, nós podermos fazer algo similar dentro do nosso estado. Essa é uma novidade que eu estou vendo agora, mas sinto que todo mundo aqui vai querer copiar. Obrigado. Obrigado.